Essa questão cobrou conhecimento sobre ifenização no Microsoft Word, uma questão para o cargo de agente policial da Polícia Civil de São Paulo, cobrada pela Banca Vunesp, e eu sou Fabiano Abreu, sou professor de informática. A ifenização no Microsoft Word 2016, em português, e em sua configuração padrão, admite os seguintes tipos. São três tipos de ifenização. Vamos, então, à definição. O que é ifenizar? Vou abrir aqui um novo documento do Word. Anotem, tecla de atalho, Ctrl-O, muito cobrada em concurso. Ctrl-O, de Open, abri um novo documento. Vou entrar aqui com o texto automático, randômico, com quatro linhas e quatro frases cada linha aqui. Isso não cai em prova, não. Geralmente, não cai. Só porque é um atalho para a gente não ter que digitar. Essa sim cai. Ctrl-T. Pessoal, muito cuidado com essa tecla de atalho. Ctrl-T seleciona tudo. No Word. Selecionei tudo. Se for no explorador de arquivos ou na internet, é Ctrl-A. Sempre as bancas colocam Ctrl-T e Ctrl-A na mesma questão. Anotem, no Word, Ctrl-T, seleciona todo o texto. Ctrl-J, justifica. Pronto. Com esse texto agora justificado, selecionado, fica fácil explicar o recurso cobrado na questão, que é a ifenização. Quer colocar ifen? Separar uma palavra, partir no meio, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, é disso que a questão fala. Por padrão, não fica habilitada a ifenização. Percebam que o Word vai distribuir o texto de forma automática e as palavras vão ficar inteiras. Não tem ifen, que é aquele traço dividindo a palavra. Então, por padrão, a primeira opção você já elimina lá na questão. Já tem essa opção aqui. Condicional, simples, nenhuma. Então, nenhuma eu sei que tem. Não precisa ter nenhuma. É o caso aqui. Pode ser essa, então. Agora, condicional e simples, aí a gente vai ver agora se tem isso. Então, nenhuma está desse jeito. Onde está esse recurso? Anotem. A gente está na guia Página Inicial. São várias guias aqui em cima na faixa de opções. O que eu quero mostrar para vocês agora é a guia Layout, que é a estrutura, a estrutura do documento, a distribuição dele. Layout, você vai trabalhar com várias questões que dizem respeito à organização ali, ao layout. É muito óbvio, faixa de opções, pessoal. É bem óbvio. Se você for por eliminação ou por dedução, você acaba acertando. Então, layout eu posso aqui trabalhar com a infernização na guia Layout, grupo Página Inicial, guia, grupo. E o recurso? E a infernização está aqui. Nenhuma, então, eu sei que possui. As outras, automático e manual. Automático é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Está vendo que não tem nada partido aqui? Quando eu aplicar automático, olha aqui essa palavra, correspondentes, ela foi dividida. Vou colocar um negrito nela, Ctrl N, para destacar. Ela dividiu nesse ponto aqui, correspondentes. Automático, o Word define onde vai colocar o hífen. Então, se eu desfazer aqui, correspondentes ficou totalmente do let cá. Vou deixar ele negrito novamente, Ctrl N. Percebam que quando eu aplicar a infernização, o que ela visa? Economizar espaço. Percebam que essa palavra não coube inteira. O Word distribui o texto, fica com os espaços maiores aqui, entre vírgula e o 1. Tem um espaço grande. Aqui tem um espaço maior. Ele vai aumentando o espaçamento do texto. Se você aplica isso aqui, você economiza espaço. Então, vamos lá. Na primeira variação de infernização, você tem automático, correspondentes. Ele escolheu. A segunda é manual. O que seria isso? A infernização foi concluída. Manual, eu teria que limpar isso aqui. Eu acho que ele não vai funcionar. Porque foi concluído, eu vou desfazer isso aqui. E vou começar novamente. Ctrl J, vou justificar. Não tem nenhuma aqui. Eu vou aplicar agora a infernização manual. Correspondentes. Viu que ele já me dá uma indicação onde que ele deseja, ele, automaticamente, deseja aplicar. Foi aqui. Você pode intervir. É só isso. Quando você quer fazer a infernização manual, você escolhe onde quer partir a palavra. Eu quero colocar agora em PON. Vai ficar dentes de um lado e corresponde do outro. Dá uma olhada. Corresponde. Outra palavra. Ele vai passar uma por uma, que ele vai analisar o texto inteiro. Onde ele achar que cabe uma infernização para você otimizar seu texto, o espaço ali, ele vai sugerir para você que você tem a opção de intervir nisso. Dispositivo. Eu quero que o dispor fique de um lado, disitivo do outro. Pronto. Verificou tudo. Agora você pode... A infernização vai concluída. Verifiquem que apareceu aqui agora. Algumas palavras feitas de forma ou automática pelo sistema ou manual, onde você escolhe. De novo, então, o que você tem que saber sobre essa questão? Onde ela fica? Guia Layout. Grupo. Configurar Página. Está aqui embaixo. Infinização. Você pode optar por nenhuma, que é o padrão. Vai ficar a palavra inteirinha. Você pode colocar de forma automática, onde o Word escolhe. E também de forma manual. Você vai entrar palavra por palavra e definir onde você quer que essa palavra quebre. Então, vamos lá. Hifinização. Nenhuma. Automático. E manual. Vamos para a questão. Aqui, então, não é. Aqui também não. Oculto, explícito, não. Nenhuma. Automático. E manual. Gabarito. Letra. D. Questãozinha simples, mas um pouco chata, porque você tem que saber onde que está. Tem que conhecer alguns conselhos. Por isso que é bom estudar e revisar no dia seguinte para fixar esse conteúdo. Espero na próxima. Um forte abraço. E até lá.